Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de like aí embaixo Porque é muito importante mesmo, beleza? Se esse vídeo aqui chegar a 20 mil likes, mano Até o próximo episódio de Boruto Eu vou fazer um episódio de Boruto especial de meia hora, velho Então, mano, vamos mandar a bola do mundo pro seu pai, pra sua mãe Pra todo mundo que gosta da série Porque é muito importante, demorou, galerinha? Então, mano, divulga no seu Twitter, no Facebook Porque é muito importante, demorou? Bom, aqui embaixo tem um botão de inscrever Pra você se inscrever no canal, pra você não perder nenhum vídeo E um sininho pra você não perder nenhuma notificação, demorou, galera? Bom, aqui embaixo, o canal da galera que me ajudou foi a Ender e o Trevor Então, mano, se inscreve no canal deles também Porque eles têm que se inscrever, porque o canal deles é muito zika E eles ajudam demais a série de Boruto aqui Então, mano, passem no canal deles e, mano, agradeçam eles pelo Boruto, mano Porque só sai Boruto por causa deles Então, mano, se inscreve lá, porque é muito importante, demorou? Então é isso aí, galera, fiquem com o vídeo Valeu, falou e tchau Ai, eu não consigo dormir bem mais Depois que meu pai colocou esses selos aqui no meu quarto Parece que eu não consigo mais dormir Que eu tô sendo observado sempre Ai, que droga Acho que eu vou dar uma volta lá fora Vou ver se alguém tá lá fora Sei lá, Sarada, Mitsuki, alguém Alguém tem que tá lá fora Alguém pra me conversar Porque eu não consigo Gostar mais quando eu treinava com o tio Sasuke Ai, meu Deus Ai, 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 meu Deus do céu Quem que é você? Quem que é você? Ai, meu Deus Ai, desapareceu Ai, meu Deus Ai, ai, ele me deu um... Ai Ai, ai, meu olho O que que esse cara quer comigo? Eu achei que ele não conseguia entrar aqui por causa do selo Ai, meu Deus do céu O que que esse cara fez comigo? Ai, o meu olho tá doendo muito O meu olho direito Ai, ai Mas esses caras sempre estão atrás de mim Eles, aqueles jetsu brancos Eu vou lá acabar com eles agora Eu não quero mais saber não Isso que eu vou fazer agora Isso, isso, isso Mas parece que eu tô enxergando melhor Depois que eu peguei Ela me bateu Eu não sei O que que será que ela fez comigo? Ai, meu Deus do céu Ai, eu vou lá então Eu vou lá derrotar aqueles idiotas Ai, tá choveiro e tá de noite Mas o que que será que ela fez comigo? O que que é isso? Ai, meu Deus Olha o tamanho da minha cicatriz no meu olho Nossa, ela fez tudo isso com apenas um soco É O que meu pai falhou realmente É muito sério Eles são muito fortes Ela conseguiu fazer uma cicatriz gigante no meu olho Só com um soquinho Só com um soquinho Mas, pera O meu olho tá diferente um do outro Tá igual eu Quando o meu Biakugan despertou Então quer dizer que esses caras realmente Querem que o meu Biakugan desperte Será que ela colocou o Biakugan em mim? Não, não é possível, não Não, 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 não Ela não colocou Ela não colocou, não Não, 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 não Mas eu vou arrebentar aqueles jetsos lá agora Eles querem Eles me querem? Vamos ver então Vamos ver Vamos ver se eles são fortes mesmo Vou acabar com aqueles caras agora Ah Fica vindo em casa Eu achei que eles Aquele selo do meu pai ia ajudar pra alguma coisa Ia funcionar pra alguma coisa Ai, meu Deus do céu Tá, deixa eu testar então Será que é verdade? Não, não Não é possível esse negócio do Biakugan Ai, não, 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 não Meu Deus A minha visão ficou muito melhor Não, 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 não Não é possível Não, 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 não A minha mãe já falou que o Biakugan Dá pra ver linhas de chakra E alguns metros na frente Aonde eu enfrentei aqueles jetsos Foi bem ali Ai, não, não, não Deixa eu ver então se eu consigo Biakugan Não, 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 não Eu tô conseguindo enxergar Eu tô conseguindo enxergar Eles estão aqui mesmo Ai, meu Deus do céu Não, 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 não Eu consegui Eu consegui Eu consegui Ai, meu Deus Agora eu vou enfrentar eles Eu vou acabar com esses jetsos brancos Quero ver se eles são pares Pra esse meu Biakugan então Vem, podem vir todos Podem vir todos Eu vou acabar com vocês todos Ai, quero ver se eles não vão renascer mais não Não vão renascer mais não Ah Meu Deus Eu acabei com eles Muito rápido Eu consegui usar O meu Biakugan Eu só não consegui ver A linha de chakra deles Mas essa parte de Ver o que eles estavam fazendo Eu consegui Ai, meu Deus do céu Como que eu vou contar isso pro meu pai agora Como que eu vou chegar em casa agora Com essa cicatriz no olho Que que a minha mãe vai falar Mas Será que foi aquela mulher Aquele homem Não sei Aquela pessoa do clã Totsuki Sei lá o nome desse clã Ela Implantou em mim esse Biakugan Porque Tá só em um olho meu Ai, meu Deus do céu Agora Todo aquele treinamento Que eu ia fazer com o tio Sasuke De controlar o meu Biakugan Pra ele não despertar Já era Ai, meu Deus do céu E agora O que que eu faço O que que eu faço Como que eu vou contar isso Pra minha mãe E pro meu pai Ai, meu Deus do céu Eu espero que eles Ah, eles vão perceber Ai, tá Eu vou ter que ir pra casa Então Falar com a minha mãe Ai, meu Deus do céu Espero que a minha mãe Não fique brava comigo Ai, eu não tô conseguindo Nem fazer isso Onde é na água Meu Deus Vai, vai Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Falar com a minha mãe Porque a minha mãe Ela Ela é uma Ryuga Ela vai saber o que fazer Eu acho Ai, eu só tô meio que preocupado Com o meu pai Ele vai ficar muito preocupado É Eu Acho que ele vai ficar Mais bravo ainda De eu ter saído No meio da noite Sozinho Ele sempre falou pra mim Sair com o tio Sasuke Ai, tá Deixa eu ir lá Contar pra minha mãe Então vai Então quer dizer que Esse é o poder Do Biakugan Ai, eu não fazia ideia Que isso fazia isso mesmo Olha isso A minha visão Tá de noite E eu consigo ver Tudo claro Ai, meu Deus do céu Sem contar que a minha força Aumentou muito também Então quer dizer que Esse era o poder Que o Orochimaru Tanto falava Ai, meu Deus do céu Tá Eu tenho que chegar em casa E torcer pros meus pais Não estarem acordados Se eles tiverem Se eles tiverem Eu tô ferrado Ai, meu Deus do céu Tá Deixa eu ver Ai, meu Deus Oi Boruto Ai, meu Deus do céu Oi, mãe Entra em casa agora Tô entrando, mamãe Eu vou dormir Posso saber onde o mocinho Não, mãe Um Ai, meu Deus do céu Dois Você não quer que eu chegue No três Você não quer que eu chegue no três, né Ah, mãe Não, não É que eu tô cansado, mamãe Dois e meio Ah, não, não Que isso, Boruto Nada, mãe Calma O que aconteceu com você? Nada, mãe Calma O que aconteceu com você, filho? Me explica Meu Deus Não, não, não Calma, mãe Calma, mãe Calma, deixa eu te explicar Calma Não, não Não comece a chorar, mãe Por favor Só me fala o que que tá acontecendo, Boruto Lembra daquele negócio Da marca do Byakugan? Lembro Então Esse daqui é meu Byakugan, mãe Como assim você... Não, não Não tá certo Calma Não, calma, mamãe Calma, calma, calma É que eu tava dormindo Você sabe que o papai fez aqueles selos no meu quarto, né? Sei Só que aquilo lá não impediu daquele clã entrar no meu quarto Aí como eu tava entrando, tipo, saindo do meu quarto A mulher tirou o meu outro olho e colocou isso, mãe O Byakugan no meu olho Ai, meu Deus Agora eu tenho um Byakugan no meu olho só E essa marca, essa cicatriz horrível no meu olho Isso não tá certo É, mamãe Eu sei que não tá certo Mas pense pelo lado, mãe Eu tô muito forte Olha como eu consigo pular, mãe Fih, qual o lado bom disso, filho? Olha como eu consigo pular, mãe Olha isso Olha a minha força Filho, para, filho Ah, mãe Eu sempre questiono o Kikigenkai, mãe Ai O que foi? Você não aprova isso? Não é que eu não aprovo, filho Mas é que não tem Não era pra isso que tá acontecendo Ah, mãe A Himawara que tem o Byakugan Você não fala nada, né? Sim, mas ela é uma Ryuga Você é um Zumaki Mas eu sou sua filha Seu filho também, mãe Eu posso? Ai Mas então por que eles estão atrás de mim, mãe? O papai falou porque ele é a encarnação daquele Indra Ashura lá Será que é por causa disso? Ah, não sei Mas é a segunda vez já que eles vêm atrás de mim, mãe Ai, meu Deus Mas tá bom Eu não tava fazendo nada lá na rua, tá bom? Por que que você tava fazendo lá na rua falando isso? Nada não Eu fui comprar um lá, minha mãe Não, agora você vai me contar O que que você tava fazendo na rua? Ah, eu não tava fazendo nada, mamãe Você não vai me contar Ai, tá bom Quando a mulher colocou o Byakugan em mim Eu fiquei com muita raiva, mãe Muita raiva mesmo desse clã aí E eu sei que é aquele Zetsu branco, sabe? Zetsu branco, sei É, ele é meio que o escravo deles Aí eu fui lá enfrentar eles O quê? É, mãe Moruto, você tá de castigo Não, 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 mãe Castigo não Não, 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 nada Mãe, eu consegui derrotar cinco Zetsu branco sozinho Você tá de castigo Você só vai sair dessa casa com permissão do Sasuke Mas o Sasuke não é meu pai Ele só é meu sensei Tá, mas você... O que foi, mãe? Então você não vai sair de casa nem com a permissão dele Nem se ele perdi Não, 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 eu tenho que treinar, mãe O Sasuke vai me treinar Ai, tá bom, Boruto Mas você só vai treinar com o Sasuke e vai voltar pra casa Ai, tá bom Posso lá treinar com o tio Sasuke agora? E se eu souber que você foi fazer outra coisa Você vai ficar de castigo pra sempre Ai, tá bom Só porque eu tenho um biakugã agora, né, mãe? Só por causa disso não Ai, tá bom Tá, eu vou treinar com o tio Sasuke daqui a pouco, tá bom? Tá E se você não vir direto pra casa, eu vou descobrir Tá, e como que eu... Mãe, essa cicatriz na minha cara, o que eu faço agora? Ai, filho Já era a minha cara, mãe? Não, filho Calma Ai, meu Deus Mãe, não é melhor você falar com o pessoal do clã Ryuga pra ver o que que é isso? Eu tenho que falar, filho Mas eu não sei nem o que falar pra você Imagina que eu falo pro clã Ryuga, né? Ô, mãe É... Quando eu tava lá fora, enfrentando aquele zetsu branco Eu consegui fazer o meu biakugã ver alguns metros na frente Isso é normal? Hã? Você já conseguiu controlar o biakugã? É, eu consegui Não falo assim? Eu consegui ver lá na frente, tipo, uns 90 metros Ai, meu Deus, barulho Você tá ferrando tudo Ah, mãe Eu não tô... Mas você faz isso, biakugã? Não, filho O que mais ele faz? Ele vê os pontos de chakra Você vai me ensinar, né, mãe A ver os pontos de chakra Ai, meu Deus, barulho Vai pro seu quarto Ai, tá bom Nossa, minha mãe ficou muito brava comigo Ai, meu Deus do céu Ai, esses selos do meu pai Nada ajudou Ai, daqui a pouco eu vou treinar com o tio Sasuke Ai, eu vou treinar com o tio Sasuke Mas eu tô de castigo Ai, meu Deus do céu Olha ele ali Oi, tio Sasuke Oi, 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 oi Tá tudo certo Eu tenho uma coisa pra te falar O quê? Eu achei um jeito de derrotar os Ezels Não, tio Sasuke Eu já derrotei eles Hã? Eu... O que foi? O seu... O seu biakugã despertou? Não foi bem despertar Eu acho que ele foi implantado, tio Sasuke Aquela mulher do clã, o Tzotsuki Ela foi em casa Nossa E ela colocou isso no meu olho Eu tô me sentindo muito forte, Sasuke Tudo isso daqui que tá de novo Eu consigo ver meio claro Eu consigo ver coisa lá na frente Eu tô muito forte, tio Sasuke Meu Deus Moruto Temos que treinar Muito, muito, muito Por que, tio Sasuke? Porque imagina se ela te controlasse Mano, nada, nada É tão fácil assim Poder não se consegue fácil, entendeu? Ah, mas... Mas será que... Tudo tem seu preço Mas será que esse é meu poder máximo Ou ainda não? Não, com certeza não Por isso mesmo Imagina quando o seu poder máximo Tiver... É... Ativa E ela te controlar Já é forte assim Ah, então tá Então vamos treinar, então, tio Sasuke Vamos A gente tem que ser agidoso que nem eu Ó, lembra? Pular aqui, ó Lembra? Ó lá Ó lá, tio Sasuke Ó, você tá conseguindo já Isso me deixou muito forte Esse biakugã Eu tô muito feliz, tio Sasuke Nossa, mas... Agora temos que ter alguma ideia Pra você não libertar E, tipo... Ser controlado Por esse pessoal Imagina se você é controlado Que nem aqueles Etzu branco Ah, não, não Não vou, Sasuke Vamos treinar, então Vamos... Eu vou dar o meu melhor, tá bom? Tá bom, então vamos lá Tchau Tchau Obrigado.